Atenção, equipe de reportagem favorita. Boa noite pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de um clima de tensão e muita confusão, a polícia militar fez a reintegração de posse no Tarumã dentro do prazo dado pela justiça. A operação começou ontem à noite e terminou no início da tarde deste sábado. A noite de sexta-feira foi movimentada. Viaturas da polícia militar controlavam a entrada de pessoas na invasão José Alencar. Quem saiu não entrou mais. Muitos queriam recuperar objetos pessoais ou buscar parentes que estavam lá dentro. Esse senhor veio de Roraima atrás do filho. Ele já sabia que a polícia ia fazer essa ação. Só que ele tá com as coisas dele lá dentro e ele saiu do aluguel. Então ele não tem como tirar as coisas. Apesar da quantidade de carros e motos que passaram pela barreira policial até meia-noite, 200 famílias continuavam na invasão. A polícia tinha mandado de prisão para um dos líderes. Por telefone ele aceitou se render. Mas pediu a presença de um representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eram seis da manhã e os policiais já estavam a postos para impedir a entrada da imprensa. Isso enquanto a determinação judicial era cumprida. Pouco a pouco os moradores da invasão começaram a sair. Eles tentavam descrever o que nenhuma câmera conseguiu captar. Como é que a polícia agiu? Agiu, foi batendo os pessoal lá dentro, cuidando dos pessoal e mandando nós sairmos. Agiram com força, chegando lá, batendo, chamando os pessoal, chutando tudo. As mulheres grávidas não estão deixando passar, nem crianças lá que estão roxas. Porque não querem mostrar para vocês a verdade, não querem mostrar para vocês. O clima ficou tenso. Bateu na minha mulher, bateu na minha mulher grávida. Se perdeu o meu filho, eu vou culpar a justiça. As agressões foram negadas pelas autoridades policiais. Atitudes violentas também não foram encontradas nestas imagens, feitas pela agência de comunicação do governo. Mas um dos líderes da invasão, Agnaldo Pereira, foi preso durante a madrugada. A justiça já expediu, mandado de prisão para outras duas pessoas. De acordo com a polícia, cerca de 500 homens trabalharam na operação. Eles entraram na área invadida por ramais e pelo igarapé do Mariano. 35 viaturas e 25 lanchas foram utilizadas. No início, os invasores tentaram conter os policiais, colocando fogo em barricadas. Houve tumulto, mas logo a situação foi controlada. Pelo ramal, nós não precisamos fazer nenhuma prisão. Eles recuaram até chegar ao ponto do acampamento e lá se posicionaram de uma maneira pacífica e pedindo apenas que a gente recolha o material. A ação foi acompanhada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Amazonas. Eu não vi nenhuma violência. E se eu visse qualquer violência, eu com toda certeza seria o primeiro a entrar com o pedido de flagrantear a pessoa naquele exato momento. Só que eu sou um só aqui. A área é extremamente extensa. Depois da desocupação, foi a vez das motosserras e dos tratores entrarem em cena. A prefeitura disponibilizou dois ônibus para retirar as pessoas. O destino ficou por conta delas. A senhora vai para onde agora? Eu vou para a casa da minha filha. É na alvorada. Enquanto isso, alguns invasores deixaram o local em carros próprios. Vamos para onde? Jorge Teixeira. Vocês moram lá? A gente reside no local lá, alugado. No fim, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e o juiz que determinou a desapropriação chegaram à invasão de helicóptero. Foi um sucesso. A operação, a polícia militar, sob o comando do coronel Moisés, coronel Senna. Então, está de parabéns toda a tropa de choque, toda a tropa do batalhão ambiental está de parabéns porque, de forma pacífica, reintegraram, cumpriram a ordem judicial. Um sucesso que não foi visto por ninguém. As crianças lotaram os postos de saúde no dia D de vacinação contra a paralisia infantil. Música clássica em um casamento junino. A combinação abriu a campanha de vacinação contra a poliomielite. Neste sábado, 158 mil crianças foram vacinadas em Manaus. E em agosto nós teremos a segunda etapa, que é exatamente o reforço. Mesmo aquelas crianças que estão com seu cartão de vacina atualizado ou que estiveram recentemente numa unidade de saúde, devem vir receber a sua gotinha. Crianças menores de 5 anos tomaram a primeira dose da gotinha contra a paralisia infantil. A vacina tem impedido a circulação do vírus da poliomielite no Brasil desde 1989. A vacina protege a todas as crianças que nascem. Isso realmente pode se renovar a população de suscetíveis ao vírus da polio. E, consequentemente, o vírus pode ser reintroduzido no Brasil. É exatamente esse o grande risco. A campanha também é realizada nas zonas rural, ribeirinha e indígena. Mais de mil postos de vacinação abriram hoje em todo o estado. E 3 mil voluntários ajudaram na mobilização do dia D contra a paralisia. Ficar imune das doenças faz bem. Né, filho? É melhor prevenir, né? Prevenir, né? A interdição de parte do viaduto Gilberto Mestrinho deixou o trânsito lento na zona leste da capital. A passagem de nível do viaduto Gilberto Mestrinho no coroado Zona Leste de Manaus está interditada desde as 11 horas da noite de ontem. Uma equipe de 35 homens trabalha na manutenção da calha central da pista que dá acesso à avenida Efigênio Sales. A mudança precisou ser feita porque a base do asfalto, que é composta de concreto, estourou. Os trabalhos são para recuperar a armação de aço e depois recolocar de 20 a 30 centímetros de concreto fortificado. A Manaus Luz também está no local fazendo a reposição de mais de 100 cabos de iluminação que haviam sido furtados da área. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na madrugada da próxima segunda-feira. Durante as obras, os condutores que vierem da avenida Rodrigo Otávio em direção às avenidas Efigênio Sales ou André Araújo devem utilizar a rotatória. A seguir você vai saber quais os estados que vão participar da comissão julgadora no Festival dos Parintins e mais, cresce a venda de passagens no Porto de Manaus para a Ilha dos Bumbais. Daqui a pouco. 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 A CIDADE NO BRASIL